Muito bem, voltamos então, hoje neste programa especial, estamos aí chegando no final do ano e nós temos aí a presença do evangelista Marcio França, esse jovem, que está nos trazendo aí parte da sua história de vida, do seu testemunho, do que Deus fez na sua vida. Nós estamos vivendo aí os últimos dias de 2015 e sabemos que essas épocas, essas datas, são datas que muitas pessoas chegam ao desespero, muitas vidas chegam ao desespero, tamanho até o ponto de tirar a sua vida por conta dos problemas, frustrações, por conta de tantas coisas que não deu certo, desilusões, são épocas que realmente nós temos que ter muito cuidado e é por isso que nós estamos aqui conversando com o evangelista Marcio França, que está testemunhando, falando do que Deus realmente tem feito na sua vida. Então, meu Marcio, até é importante nós conversarmos porque isso mostra que é possível uma mudança de vida. Sozinho não, mas em Cristo Jesus é possível. É possível. Então, para aquela pessoa que acha que não tem esperança, que já não tem mais solução, mas é possível. O texto que nós lemos na Biotrinho do Programa diz, nenhuma condenação lá pode ser em Cristo Jesus. Jesus, ou seja, você pode estar condenado no mundo, condenado até pela lei, como você esteve condenado, mas conta como é que foi essa absolvição aí pela fé. Pastor Eliel, é interessante que o texto que o senhor leu no início do programa é o texto base da minha vida em Cáceres. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo o pecado, que não vive segundo as leis do pecado, mas do Espírito de vida. Essa é uma base, uma referência bíblica, que é a base da minha vida enquanto estava encarcerado, pois mesmo estando ali, e às vezes contra a vontade da própria justiça, porque o promotor havia dito que queria uma sentença mínima de 20 anos, ou 24 anos. Os outros presos, ali os detentos, eles diziam assim, sua sentença será a mínima de 20 anos, e eu acreditei que eu estava ali para pagar por um erro, porém, dentro do prazo de Deus e não do homem. Porque eu entreguei minha vida ao senhor, antes de entrar na detenção, ainda na delegação, eu disse, eu quero voltar aos princípios do evangelho, da igreja, da fé. E a minha base foi essa, nenhuma condenação há. Quando chegou o oficial de justiça que entregou aquela sentença, quando ele leu a sentença, a parte que resume a situação, diz assim, Márcio Luiz de França, sentenciado a pena reclusão, de 7 anos e 6 meses, em regime inicialmente semi-aberto. Para quem dizia 20, 30 anos, eu estava sendo sentenciado há 7 anos e 6 meses. E detalhe, um certo colega de cela disse assim, você vai ser sentenciado há 15 anos. E eu disse a ele, quanto é a metade de 15? Ele disse 7,5. Eu falei, eu só vou ser sentenciado metade do que você disse. Quando chegou a sentença, eu peguei a cópia do processo da sentença e levei até ele e perguntei novamente, quanto é a metade de 15? Ele disse 7,5. Eu falei, está aqui. Quando ele leu, ele disse, realmente, Deus é na sua vida. E naquele lugar, pastor Eliel, lembro-me que quando eu cheguei, havia um rapaz por nome Robério, que era o único crente já decidido naquele lugar. E eu disse a ele, eu estou voltando para o Senhor, porque eu já havia conhecido o Evangelho aos 10 anos. E eu disse, eu estou voltando para a casa do Senhor, estou confessando a minha fé outra vez. E nós vamos fazer deste lugar, uma casa de oração. Quando passou 3 meses, em uma ala que tinha 70 detentos, nós tínhamos 32 crentes. Já tínhamos duas celas montadas de igreja. Deus batizava com o Espírito Santo. Coisas maravilhosas aconteciam naquele lugar. E o chefe interno da cadeia, que é outro detento, ele disse assim, eu nunca vi tão grande coisa acontecer na cadeia em 8 anos que eu estou preso. Então foi a manifestação da glória. A experiência de aceitar Jesus foi dentro do presídio? Dentro do presídio. Quando fui detido na minha residência, o meu irmão já servia ao Senhor. E naquela oportunidade que eu vi meu irmão sendo levado junto comigo por causa dos meus atos, a minha mãe estava morando em outra cidade. E a televisão, a imprensa chegou logo junto, porque foi um crime que repercutiu. A cidade, o estado, na realidade, Bahia e Pernambuco. E quando eu vi aquela situação, Pastor Eliel, eu decidi que não dava mais para viver aquela vida. Porque eu havia envergonhado a minha família, que servia ao Senhor com intensidade, e eu estava trazendo vergonha à minha família. Daí então decidi e falei para ele, a partir de hoje, nunca mais vocês terão notícia de vergonha. Eu volto para o Senhor. E nunca mais vocês verão eu entrar nessa situação. Vou pagar um preço que eu preciso pagar, mas na presença do Senhor. Pastor Marcio, enquanto tu saiu da prisão, depois que tu ganhou a liberdade, tu saiu já um cristão, que aceitou Jesus lá dentro. E como é que foi os teus primeiros anos, os teus primeiros passos agora dentro da igreja aqui fora? A sociedade, Pastor Eliel, a princípio, olha, é aquele rapaz. Então, a princípio, ela não absorve bem a ideia de que você agora está transformado, mudado. Mas, como Deus é tão bom, eu passei cinco meses desempregado, falando do amor de Deus, orando, intercedendo por pessoas, e pregando através do meu testemunho de vida, agora vivido e não anunciado. Então, a sociedade começou a ver o máximo transformado, o máximo mudado. As portas começaram a se abrir, eu comecei a trabalhar, e Deus foi abençoando a minha vida. E, ministerialmente, um ano depois, eu estava sendo apresentado ao diaconato da igreja. Então, um crédito que Deus colocou no coração dos homens, e daí, então, eu tenho tentado honrar, buscado honrar na minha pouca força. E Deus tem sido glorificado através das nossas vidas, e é muito bom ver Deus operar as nossas vidas. Coisa maravilhosa. Que maravilha. Pastor Márcio, França, nós sabemos que hoje é casado, com a irmã Maria Aparecida, também pai de três filhos, do Leonardo, do Pedro Henrique, do Keiler, e hoje tu tem uma família. Então, como é ter uma família hoje? É muito importante isso, depois que tudo tu passou, as experiências que tu teve, Hoje tu tem uma família, hoje tu tem um nome que Deus te deu, que tem estado em muitos lugares do Brasil, pregando, conferenciando a respeito da palavra. Então, hoje, é uma graça de Deus viver essa nova fase, com uma família, filhos, é uma coisa boa, né? Sim, pastor, e é tão importante falar família, porque na época em que aconteceu esse último problema, em que fomos presos, minha esposa estava com dois meses de grávida, do meu primeiro filho. Daí, então, quando meu filho nasceu, eu estava preso, e Deus me confortou ali na cadeia. Também, o meu segundo filho, nas visitas íntimas, que é uma permissibilidade judicial, e eu, minha esposa engravidou outra vez, nasceu o meu segundo filho, o Pedro Henrique. E o terceiro filho, já nasceu, estava fora, mas esse filho do meio, o Pedro Henrique, quando foi para nascer, eu orei a Deus, e eu disse, Deus, eu não quero estar aqui dentro, e não poder ver o meu filho nascer. Eu estava no presídio de Lafayette, que eu tinha em Salvador, quando chegou na grade, eu tive um sonho, do mesmo jeito que aconteceu no sonho, aconteceu comigo. Eu estava lá, e aí chegou na grade da cela, um oficial, me chamando por nome, e eu fui atendê-lo, quando ele disse assim, prepara as tuas coisas, tem uma saída especial, para você de sete dias, para mim foi algo sobrenatural, eu tive uma saída especial, para passar sete dias com a minha família, é um indulto do 7 de setembro, só que já havia acontecido um indulto com mais de 200 pessoas que passaram, ganharam benefício, não havia mais chance, mas Deus abençoou que saiu um indulto especial, só para mim naquele dia. E eu quando cheguei em casa, em um dia, no outro dia, o meu filho nasceu, eu pude levar minha esposa para o hospital, eu pude pegar o meu filho, eu pude apresentá-lo na igreja, foram coisas assim, tão importantes na nossa vida, essa formação da família, em um momento de adversidade, porém com todo o carinho especial da parte de Deus. Muito bem, nós estamos aí então, nessa programação especial, nesse final de ano, dá para dizer assim, já estamos aí nos últimos dias, partilhando com o evangelista Márcio França, que é da Bahia, mas que reside hoje em Marabá, no Pará, que é um conferencista da Palavra de Deus por vários lugares do Brasil, e que está contando aí a sua história, contou a sua história, a maneira que Deus lhe transformou a sua vida, e hoje ele é uma pessoa abençoada. Nós temos uns pouquinhos minutos, deixa uma palavra aos nossos ouvintes, ou que palavra deixaria, quem sabe aquela pessoa que está nos ouvindo, aquela pessoa que tem uma situação parecida, ou quem sabe está vivendo uma situação difícil no Márcio. Então, quero dizer a você querido telespectador, que na minha situação, num momento mais difícil da minha vida, eu decidi entregar a minha vida para Jesus. Houve solução, eu estou aqui hoje, como testemunho vivo, para dizer a você, não importa qual a situação que você esteja passando, Deus tem um abraço amigo para te dar, tem uma mão amiga para estender para você, não importa a situação que você esteja passando, que sua família esteja passando, se você entregar o seu caminho ao Senhor, Ele tudo fará pela sua vida. Deus tem sempre algo reservado para aqueles que o buscam, para aqueles que decidem mudar em Cristo Jesus. Então, que você na sua situação, na sua casa, aonde você esteja vivendo, e qual situação esteja, ainda tem solução na pessoa bendita de Jesus Cristo. Fique com essa palavra, Ele te ama, e Ele quer o teu bem. Deus abençoe. Muito bem, o Senhor viu então, aí esteve conosco, nós agradecemos o programa Novo Nascimento, queremos orar para você. Pastor Márcio, dá uma oração de bênção a todas as famílias, e assim nós finalizamos essa programação, e vos convidamos para as próximas programações. Oremos então ao Senhor, Eterno Deus e Maravilhoso Pai, nós queremos pedir ao Senhor agora, que abençoe as pessoas que estão nos assistindo, as suas respectivas famílias, estende as tuas mãos sobre eles, Senhor, agora, e abençoe de forma especial. Que nesse momento, o Senhor possa adentrar as suas casas com salvação. Deus, nesse mês de dezembro, recordamos o Natal, o nascimento de Cristo, então que elas agora possam dar lugar, para que o Senhor Jesus nasça em suas vidas, nasça em seus projetos, nasça em toda a sua forma de viver, e que algo especial na sua vida aconteça, nesse fim de ano e no início de 2016. Que a mão poderosa do Senhor, possa abençoá-los, guardá-los, usá-los, para a glória do teu nome. Seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Amém.